Olá, reconhecer boas práticas dos municípios voltadas para a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação da coleta seletiva do lixo. Essa é a ideia do prêmio Cidade Procatador, lançado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Sobre o assunto, vamos conversar com o Fernando Matos, diretor do Departamento de Diálogos Sociais da Secretaria. Obrigada, Fernando. Bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Fernando, por que foi criado esse prêmio? É o primeiro, né? Exatamente pela necessidade, a importância de se identificar as experiências positivas que estão sendo realizadas em nosso país, que juntam a questão da coleta dos resíduos sólidos e a inclusão social e econômica dos catadores. E isso daí vai estimular boas práticas das prefeituras em relação aos catadores? A ideia é essa. Dentro da política nacional de resíduos sólidos, que está em andamento em nosso país, a gente identificar quais são aquelas experiências que podem ser replicadas, que podem servir de modelo para outros municípios em todo o país. Qual a situação hoje dos catadores em todo o país? Quantos são? Há um número que varia, né? Muitos catadores não se identificam como catadores porque têm outras atividades, né? Mas entre 300 e 400 mil até os dados que o movimento divulga de um milhão de pessoas. Nós estamos trabalhando com os números na faixa de 300 e 400 mil pessoas. E eles estão bem organizados em movimentos? Nós temos um número muito grande de trabalhadores que são avulsos, que trabalham autonomamente. Mas o nosso papel dentro da coordenação do CISC é justamente fortalecer a organização dos catadores. Seja aquelas cooperativas que estão se iniciando, seja na criação agora sim de redes que ligam cooperativas para que elas possam se incluir dentro da economia formal. Agora, qual a situação? Em que situação vive a maior parte dos catadores? Como nós falamos, talvez 10% deles estejam articulados em cooperativas. A imensa maioria, infelizmente, ainda estão trabalhando nos lixões, que vão ser fechados no ano que vem, substituídos por aterros sanitários. E a nossa busca, a nossa parceria é justamente fortalecer os links de organização desses catadores para que eles possam acessar as políticas públicas mais formais. Agora, são pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social, com baixa escolaridade, e que, então, tem um grande desafio aí também, né? É, o propósito do governo federal, que é eliminar a pobreza sistema, tem nos catadores um dos seus alvos principais. O trabalho nos lixões é um trabalho que é insalubre, que é indigno. Então, por isso que a nossa intenção, nós temos vários frentes de ação, uma delas é acompanhar o fechamento dos lixões, com a inclusão, a organização desses catadores em cooperativas, ou aqueles que não querem mais trabalhar como catadores, serem encaminhados, por exemplo, para cursos profissionalizantes do Pronatec, por exemplo. Mas, uma vez definido, queremos continuar trabalhando, que é um grande campo econômico que se abre a questão dos resíduos sólidos, é fortalecer a organização, seja através das cooperativas, seja através da articulação das redes dessas cooperativas. Pois é, com o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que aí traz o fim dos lixões até o final de 2014, como é que fica a situação dos catadores? O que está garantido para eles nessa cadeia produtiva, nessa nova forma de organizar a coleta do lixo? Olha, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos identifica que os principais atores sociais da corrente dos resíduos sólidos são os catadores. É claro que a responsabilidade legal é do município, por isso que o nosso prêmio também se volta para a cidade, de criar a coleta seletiva. A coleta seletiva é a responsabilidade do município, e os catadores devem ser inseridos dentro dessa coleta seletiva. E ainda é muito pouco, são poucos os municípios que têm essa prática. Muito poucos municípios, muitos poucos municípios. Além disso, nós temos também o lado da iniciativa privada. Como a iniciativa privada coloca em circulação para o consumo aquele produto que vai gerar o resíduo, ela também, pela Política Nacional, é responsável pelo recolhimento, pelo retorno à cadeia produtiva desse resíduo. Então, é o que nós chamamos de logística reversa. Então, nessa cadeia da logística reversa, os catadores também tendem a ser contemplados. Então, o que nós queremos deixar claro é que os catadores têm um papel social e econômico, só que eles devem trabalhar em parceria com os municípios e com a iniciativa privada em condições dignas, com galpões, com caminhões, com toda uma estrutura, inclusive a remuneração. E daí o prêmio pode também ajudar a alavancar algumas parcerias dos movimentos catadores com as suas prefeituras, né? Com certeza, a gente identificando boas práticas, como, por exemplo, acontece no Estado de Minas Gerais ou com a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, só para dar alguns exemplos. Quais são essas práticas? O Estado de Minas Gerais instituiu uma bolsa que, na verdade, pelo nome, ele dá uma ideia de algo assistencialista, mas não é. É algo que visa o pagamento pelo trabalho como agente ambiental, que é outra faceta que o catador também possui. Ele pode ser remunerado pelo município, porque aquele resíduo que ele recicla não vai ser enterrado no aterro sanitário, e aí ele economiza o recurso da Prefeitura e está ajudando o meio ambiente, e ele pode também ser remunerado por esse trabalho de agente ambiental que ele desempenha. Então, isso é o que acontece, por exemplo, com a Prefeitura do Rio Grande do Norte, de Natal. Agora, nessa nova cadeia aí, com o fim dos lixões, vai haver também muita disputa de várias empresas. Tem alguma, assim, uma parte reservada para os catadores, já garantida pela lei? Não. A ideia, justamente, é essa que eles entrem. É claro que, como eu falei, tanto na questão da logística reversa, que o país tem hoje, talvez, uma das imagens mais positivas no mundo, na reciclagem de alumínio, na reciclagem de embalagens de agrotóxico. O Brasil tem essa, os catadores têm que entrar, e o papel do governo é, através dos acordos com a iniciativa privada, definir em que momento e em que local os catadores vão fazer a intermediação ou até mesmo participar de uma etapa intermediária da reciclagem. Então, além de recolher as garfas PET, eles já podem transformar as garfas PET num produto que já pode ser utilizado diretamente pela indústria da reciclagem. Então, as perspectivas são amplas. E eu digo que a lei, ela levou 20 anos de ser discutida no Parlamento, ela começou a ser discutida em 92, após a Eco 92, foi aprovada em 2012, estamos em pleno processo de implantação, teremos esse ano a Conferência Nacional de Meio Ambiente só sobre resíduos sólidos. Então, o Brasil está caminhando celere para implementar uma visão nova. Nós vamos ter realmente uma mudança de paradigma no país. Nós vamos trabalhar, nós, consumidores em casa, as indústrias, as prefeituras, vamos ter que ter uma nova consciência e uma nova atitude em relação aos resíduos sólidos. E os catadores participaram ativamente da formulação mesmo, da construção da política? Sim, e vão estar também no comitê que vai avaliar o prêmio. Então, vamos falar um pouquinho mais do prêmio. Quem pode se inscrever são as prefeituras? São as prefeituras. As prefeituras de todo o país que têm uma experiência positiva de inclusão social e econômica dos catadores vão se inscrever através do nosso site até o dia 25 de outubro. O resultado será, separaremos 10 melhores experiências que serão visitadas em loco. Então, dessas 10, escolheremos 4 melhores experiências. São 4 premiados. Quatro premiados. E a premiação será entregue no final do ano, numa cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff. No Natal da presidenta com os catadores, que já é um evento tradicional desde a época do presidente Lula, né? Isso. Todo final do ano, a organização dos catadores e da população de rua convida o presidente ou a presidenta para essa celebração e para uma espécie de balanço do ano e análise das perspectivas. Então, nesse ano, nós temos esse fato, que é a entrega do primeiro prêmio da cidade para o catador. Cidade para o catador. E você falou que eles participam da escolha desses projetos. Quem mais participa? Quem escolhe? O IPEA, o Ministério do Meio Ambiente, Fundação Banco do Brasil, lá a nossa coordenação do CISC lá na Secretaria Geral. Então, vai ser uma experiência que, para nós, a nossa expectativa é que o número de inscrição seja alto, que a gente tenha várias prefeituras que entendam que estão desenvolvendo um trabalho que pode servir como referência, que pode servir de exemplo e que, obviamente, as experiências sejam as melhores e que elas possam servir de inspiração para os municípios que ainda não fizeram os seus planos municipais de resíduos sólidos possam ver naquela experiência uma possibilidade de adaptar-se à sua realidade local. E qual é o prêmio? O prêmio vai ser viagens internacionais para representantes das prefeituras e dos catadores daquela cidade que foi escolhida para conhecer um exemplo internacional de referência de como o trabalho da reciclagem e da inclusão é trabalhado em uma experiência fora do país. E o prêmio veio para ficar. A ideia é que ele seja anual. Como temos mais de 5 mil municípios, queremos chegar a premiar todos eles em algum momento. E o panorama hoje da coleta seletiva, você tem o número de municípios em que ela já está implantada? A gente sabe que é muito pouco, né? Muito pouco. É muito pouco. Isso vai ser algo também que vai nos ajudar a identificar essas experiências, essas iniciativas municipais, né? Porque o prazo legal está correndo. Então, é importante aos municípios, porque a lei, ela apenas não está dando uma orientação incentiva. Ela está dizendo que quem não estiver adaptado à política não vai receber recursos federais para essa área. Então, os municípios têm que se organizar, fazer seus projetos, seus planos de resíduos sólidos. Isso. E aí tem o apoio do governo federal. Tem ministérios que apoiam, como o Ministério das Cidades, do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, como nós colocamos, é o principal parceiro deles nesse sentido, né? É para o Ministério do Meio Ambiente que os planos municipais têm que ser encaminhados, né? Nós tivemos a eleição municipal, a mudança de muitos prefeitos. Então, alguns prefeitos assumiram e os seus antecessores não apresentaram os planos. Então, estão correndo para tentar, mesmo com o prazo legal já tendo se encerrado no ano passado. Estão discutindo com o Ministério, inclusive, a formação de consórcios. Pequenos municípios que não têm uma produção de resíduo suficiente para justificar a criação de um grande aterro podem se consorciar. Então, soluções, iniciativas existem. E a gente quer descobrir e premiá-las. O momento é mobilizar. Então, para a gente encerrar, Fernando, os desafios aí para melhorar a situação dos catadores e para as políticas públicas voltadas aí para essa população. Olha, nosso desafio hoje, nós estamos analisando as propostas das redes que foram encaminhadas para o programa Cata Forte, que a gente depois volta, noutra ocasião, para conversar só sobre ele, que é o programa que vai apoiar financeiramente a estruturação dessas redes de cooperativas. Pode falar um pouquinho dele? É, esse Cata Forte, ele vai financiar não apenas a organização da cooperativa, mas aquelas cooperativas que já estão mais organizadas e que estão localmente articuladas para entrarem na cadeia produtiva dentro do ciclo econômico. Então, o Cata Forte, já na sua terceira edição, nós estamos nos próximos três anos com 200 milhões aproximadamente para investir na assessoria dessas cooperativas, para que a gente tenha, ela em melhor condição, de se aproximar da prefeitura ou de se aproximar da iniciativa privada dentro da logística reversa, para que não apenas tenham o acesso ao material, mas que incluam social e economicamente milhares e milhares de brasileiros que trabalham nessa atividade com Jesus de Sólidos. E seu recado, então, aí para os municípios para fazerem a inscrição? É, olha, até o dia 25, no site da secretaria-geral barra procratador, secretaria-geral.gov barra procratador, aproveitem a oportunidade, a primeira iniciativa, para a gente ter uma premiação importante. Muito obrigada pela entrevista. Outras informações na página da Secretaria-Geral da Presidência da República na internet. E para rever esta entrevista, acesse o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.